Só tá com você pelo que você oferece, pelo que você dá, tudo é interesse. Só tá com você para se divertir? Só tá com você pelo que você tem, sim ou não? Então, seu Zé responde, só pelo dinheiro, só pelo que dá, só tá com você pela mordomia que você dá para ele e para ela, sim ou não? Sim, meus amores, sim, olha, sim, tá?